Pananananana, 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 WL no BT Pananananana, 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 pananananana Tinha que ser nervoso Sofrimento, canção, meu modo de expressão, pra ficar mais tranquilo Mas hoje, contando todos os dias bons, tá sua vã em verde igual, deixando o olho vermelhinho Viajando na brisa, lembrando do tempo em que tava foda Hoje na mesma brisa, agradeço por tudo ter modificado Que se hoje é o uísque, gelo de coco e mina gostosa Aquecendo o motor e esticando de um jeito radicalizado É que as naves se modificou, os mano evoluirão E dos que desacreditou, vários hoje aplaudiram E hoje verdade ficou, hoje mentira sumiram, né? Tá trans, falou, que hoje nóis tá progredindo É que as naves se modificou, os mano evoluirão E dos que desacreditou, vários hoje aplaudiram E hoje verdade ficou, hoje mentira sumiram, né? Tá trans, falou, que hoje nóis tá progredindo É que as naves se modificou, os mano evoluirão E dos que desacreditou, vários hoje aplaudirão E hoje verdade ficou, hoje mentira sumirão, né? Tatranks falou, que hoje nós tá progredindo Tatranks falou, que hoje nós tá progredindo Pananana, 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 WN no BT Pananana, 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 WN no BT Sofrimento, canção, meu modo de expressão, pra ficar mais tranquilo Mas hoje, contando todos os dias bons, tá a sua van Verde bom, deixando o olho vermelhinho Viajando na brisa, lembrando do tempo em que tava foda Hoje na mesma brisa, agradeço por tudo ter modificado Que se hoje é whisky, gelo de coco e mina gostosa Aquecendo o motor e esticando de um jeito radicalizado É que as naves se modificou, os mano evoluirão E dos que desacreditou, vários hoje aplaudirão E hoje verdade ficou, hoje mentira sumirão, né? Tatranks falou, que hoje nós tá progredindo É que as naves se modificou, os mano evoluirão E dos que desacreditou, vários hoje aplaudirão E hoje verdade ficou, hoje mentira sumirão, né? Tatranks falou, que hoje nós tá progredindo É que as naves se modificou, os mano evoluirão E dos que desacreditou, vários hoje aplaudirão E hoje verdade ficou, hoje mentira sumirão, né? Tatranks falou, que hoje nós tá progredindo Tatranks falou, que hoje nós tá progredindo